Aí você aí que tá procurando um jogo de Xbox, só que aquele joguinho lá que você quer, é um tantinho salgado o valor? Amigo, hoje é seu dia de sorte, porque temos a nova parceira aqui do canal, a F4 Games. A F4 Games é uma loja virtual que fazem seus jogos com tantos salgados a ficar com preço um pouco agradáveis. Enfim, se vocês quiserem mais informações, o link está na descrição desse vídeo, beleza? E eu vou estar ensinando a vocês como é que funciona, beleza? Aí rapaziada, eu vou estar ensinando a vocês como é que funciona isso, beleza? Eu vou estar entrando direto pela minha bio do meu Instagram, beleza? Só vem aqui ó, enfim gente, aqui no Telegram vocês conseguem entrar no Telegram pra ver quais jogos que estão em AV, os jogos que estão em venda e tal. E também tem o Instagram deles, beleza rapaziada? Enfim, e se você quiser entrar em contato com eles, oficialmente com eles, é só vir aqui ó, compre o seu jogo de Xbox aqui. Vocês vão clicar aqui e vão entrar direto no WhatsApp, beleza rapaziada? Inicie uma conversa e é isso, lá vai estar mostrando que vocês vieram por mim. Se vocês quiserem mais informações, quiserem tirar alguma dúvida, pode estar perguntando qualquer coisa, beleza rapaziada? Que é 100% confiável, que a loja vai estar te ensinando como que faz pra poder resgatar o seu jogo. Beleza rapaziada? 100% confiável. Enfim, fiquem com o vídeo, que eu já estou enrolando demais, é isso, tamo junto, valeu. Bora, eu vou cair na ponte, eu vou cair na ponte. Bora. Vou cair no amarelo. Não dei demais. Tô no God Glider, já vou garantir o outro pra nós. Beleza, o jogo me dá um shieldão, no God Glider. Pomp, 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 peguei. Tá derrubando, tá tudo nessa porra. Ah, olha a arma que eu vou cair. Ah, meu Deus, o moleque tava aqui em cima, eu não vi. Já renasce. Já tô renascendo, o moleque tá de pump, viu. Nossa, o senhor é a botzão, velho. Ai, que ódio, agora eu não posso xingar os caras de L2, né? Tem dois aqui no meu time. Só pra xingar, ué, não sendo nós. Eu, pelo menos, não seguro o dedo. Tem que segurar, pô. Tem dois caras aqui na minha frente, velho, pra eu morro. Já era, eu morri, já. Não tem nem o que fazer, velho. Renasce, renasce. É, finalizagem. Esse cara é bom, vem, velho. Vai vir em cara, mano. O mapa é muito pequeno. Morri, velho, morri. Tô vendo. Não passa também muita bala. Misturei um. Nossa, é quatro caras. Piado, fudeu pra nós, cedeu. Gui, va, gui, va. Eu já guivei faz tempo. 200? Deitei um aqui, eu acho. Não, deitei não, mas eu deixei ele com dois de vida. Bora, pai, tá? Não, tá lutando quase mil. Cabo, acabou pra mim, pai. Tem quem? Ai, piada, esse cara aqui tá num tiro. Foda. Segura vocês, segura, segura, segura. Pô, ganhamos um ponto, pelo menos. Um ponto. Vamos, 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 vamos. Mano, a gente não pode ficar moendo, velho. Se a gente morrer, né, tá fudido a partida toda, velho. Ali no gás, sozinho. A gente vai ter que arrasar isso fora, velho. Olha que ali, o gato tá montando, hein, gato. O gato tá montando. Eu tampei um pouco aí, ó. Opa, opa. Não, montanha, montanha, montanha. Calma, calma, calma. Todo mundo tem rotação? Eu tenho, eu tenho bolinha, eu tenho bolinha. Tá bem, Guetta. Beleza, então. Não, 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 evita fightar, evita fightar. Se não os caras rush em nós, não estão. Eu ia pegar a visão do cone. Vem por trás, vem por trás aqui, ó. É melhor. Aê. Tem cara aqui aí, esse pá. Fazer aqui, ó, chega aí. Tem colchão, alguém? Ai. Clica, clica, clica. Eu vou bater colchão aí na Jagiva, tá? Segura. Tô segurando, tô segurando, tô segurando. Já vou. Vou antecipar, vou antecipar. Tá, não tem problema. Tô safe. Vem, fecha aqui, fecha aqui. Fechei? Fechei com o raise aqui, calma aí. Tô bem demais aqui. E a donde eu tô, de cês tá vendo? Eu tô muito bem aqui. Era um indicado aqui, velho. Matei, matei, matei. Desce aqui, desce. Boa, finaliza, matou finaliza. Finalizei. Vou pegar o loot. Ó, tem cara aqui atrás também, tá? Ó, no gás aqui, o Ashe. No gás, no gás aqui, tocando lá. Tá tirando, tá tirando aqui, tô com si. Tô jogando campeonato, pô. Matei. Tá vindo, é boa. É campeonato, além de dinheiro. É. Isso aqui não é nosso, não. Tem cara lá no ré. Caralho, que visão é revelado. Nem vi, cara. Bora, bora, notar. Alguém tem colchão? Eu tenho um bocadinho. Eu tenho um grappa só. Só tenho grappa. Se pá, eu consigo jogar um colchão. Calma, tô na partida. Vem, vem, vem. Calma aí. Aí, boa, boa, boa. Felipe, desce lá. Não tô muito bem de meds. Não tô muito bem de meds. Fecha em mim. Ah, vai finalizar. Já volto. Tô contigo, tô contigo. Aqui, ó. Fica fechado, fica fechado. A gente vai rotando. Tô segurando aqui. Vai fazer no túnel, vai fazer no túnel. Não tô com vocês, tá? Acabou meds, velho. Toma, toma, toma. Você voltou, você voltou, você voltou. É o que eu tenho pra tirar, velho. Tem muito pouco agora. Ah, vou juntar aqui com ele, aqui, ó. Ai, fui errado. Ai, calma. Ai, viado. Tinha um trio aqui. Não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. Não vem, não vem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tô, viado. Ah, vou usar a banheta, tá? Já volto aí. Ai, acabou meds. Não dou comigo. Vê, tem um. Tem um metro, tem um metro, tem um metro. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, velho. Tô sem metro, velho. Só segura. Zero metro, velho. Vou segurar o máximo que tu é, velho. Foda que nada aqui é meu. Top 4. Nada aqui é meu, velho. Puxa, nada. Tá carrega. Ó, vou marcar pro C. Sai daí, sai daqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, já era. Nada aqui é meu, velho. Usa, me... Isso, isso. Só usa. Usa, usa. Não ruxa, não ruxa. Rota, rota, rota. Rota, rota. Não pode tomar mais, guys. Não pode tocar mais. O que pode contar, 6? Pande um layer pra cima. Ai, ai. Não, 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 não. Não. Porra, velho. Fiquei travado demais. Eu devia estar tirado logo, velho. Ele veio de novo. Esse cara é... Esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Opa. Ruxa todo mundo, ruxa todo mundo, ruxa todo mundo. Comigo. Comigo, dois. Vai todo mundo, vai todo mundo. Tem, tem, tem. 50. Turei um, matei. Boa. Ah, biato. Meio da equipada, velho. Não, deixa eu pegar esse cara. Turei um, torei um. Matei um, matei um. Matei um. Tem em cima, tem em cima. Tem em cima de que eu revelar. Tem em cima de que eu revelar. Tá. Deitinho nele. Ele usou balinha. Matei outro. Falta um, falta um. Ah, ele usou bolinha, veado. Boa, boa, boa. Tá bom, ganha mais alto. Vai renascer, vai renascer, vai renascer. Pode pegar o Mike ainda. Tem mini aqui. Vamos fuzica esses caras. Tem mais pop aqui, ó. Pop azul aqui no Mark. Aqui no... Na... Pagou eu aqui. Ai, tomei das costas. Eu já tava renascer, né? Matei um. Desce aí, desce aí. Meu Deus, aí, moleque. Tô renascendo. Tô renascendo também. Não, mate. Desce aí na era. Boa, boa, boa. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Correu, correu, correu. Correu, correu. Cai aqui, cai aqui, cai aqui, cai aqui. Cadê, tigado? Tê o que tá renascendo. Tio que tá renascendo. Tio que tá renascendo muito. Ó, mas seis, mas seis que eu a gente já... Já garante ponto já. Já garante três pontos. Aqui, ó, comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, segura, não. Ah, mas preciso pegar o ulti. Solo, solo, solo. Vai nele, vai nele. Tomei das costas, tomei das costas. Torei ele. Duzentos, matei. Tem cara a costa, tá? Tá. Olha, eu tenho o kit aqui, tá? Tá solo lá com o... Matei um. Ah, tomei duzentos. Boa, boa, boa. Matou o finalizo, velho. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, aí não vai. Voltei. Eu vou me matar aqui, velho. Falou, meu. Segura, segura, segura. Nossa, tá muito na merda aqui, velho. Tava sem arma, velho. Tô mandando desligar. Matei. Boa, boa. Vamo lá, vamo lá. Tô garantindo. Eu segurei aqui, eu segurei o botão aqui. Segura, segura, segura. Não, vamos continuar a raiva, velho. Vamos continuar a raiva. Mas tá bem aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo. Oi, eu vou aqui no... Na box aqui pegar a meta. Vai lá, vai lá. Toma cuidado. O outro raio tá olhando pra gente. Se pá, não vai... Ah, o cara não vou aqui, não. Muito no. Muito no. O cara não vou. Não, Ruxa, não Ruxa. Não, não foi. Não, Ruxa, tá lá no raio, tá? Toma cuidado. Eu já estourei um. Alguém tem shield? Alguém tem... Ah, a gente vai ter que descer, tá? Eu tenho colchão. Estourei. Tem bolinha, tem bolinha, tem bolinha. Relaxa. Já faz raio, já faz raio. Aqui, aqui, aqui. Vou voltar atrasado pra fazer raio. Vou cair ali em cima. Pode aí, pode aí, pode aí, todo mundo. Colchão. Eu sou raio. Eu sou raio. Vamos. Estou no raio aqui. Não sei se eu consigo. Estou no low, tá? Não estou no high. Não consegui pegar raio. Confessa esse high aqui. Não deu, velho. Estourei. Estou no low aqui, tá? Estou no low, estou no low. Eu sou raio, eu sou raio, eu sou raio. Vamos pra ele, vamos pra ele. Aqui, aqui, aqui. Não é isso. Não é isso. O que é, pô? Eu estou me enganando. Nossa, estamos na sua frente, velho. Ó, tem o cara no low aqui, tá? Eu sou raio, eu sou raio. Entrei, entrei. Tem 100 aqui. Boa, boa, boa. Não para de spamar, não para de spamar. Eu estou fazendo aqui, não é isso. Sai, sai, sai. Aí, aí, ó. Sai, sai, sai. Voltou. Voltou. Tá, voltou. Eu estou clicando, eu estou clicando. Se rila, viado. Ó, tem que o meio de rasgar, tem que o meio de rasgar. Está aqui na frente, tipo. Eu vou bater bolinha, vou bater bolinha. Se rila, se rila, caralho. Eu estou sequente, estou sequente, estou sequente. Ô, caralho. Eu tenho, sabe? Ali, 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 ó. Olha, você perdeu na nossa, tá? Os caras, ele está na bosta. Ó, o low nosso está subindo, viu? O low nosso está aqui na gente ali. Ó, eu vou bater bolinha e não vai para safe, tá? Tá, tá, tá. Ei, caralho. Eu já ia fazer bosta. Estou ganhando aqui. Peguei um ótimo posicionamento. Não consegui dar dano no cara, velho. Eu caí na bosta para os caras, velho. Mais uma aqui, eu não ia ganhar mais um ponto. Relaxa, relaxa. Ai, esse colchão me ferrou, parça. Ai, ali, ali, eu vou. Pra caralho, velho. Estou vivo. Segura, segura o máximo. Boa, 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 estourou. Dá para pegar, nossa. Deve pegar aqui. Se junta, se junta todo mundo. Se junta todo mundo. Se junta todo mundo. Top 6, top 6, top 6. Olha os caras aqui estão roubando a raiva. Ai, moça, do nada. Vai firme o dano, velho. Tem, tem. 6, 2. Estou atrás, estou atrás, se quiser. Estou um pouco mais, estou um pouco mais. Não dá, não dá. Tem que ir no loot. Tem que ir no loot. Ó, voltou no meu loot. Voltou, pega o meu loot lá. Forma, forma, mandeira aí. Forma, mandeira aí. Tem mats lá no meu loot. Tem mats lá no meu loot. Vamos formar tudo, vamos formar tudo. Voltou, vem, 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 vem. Joga junto, joga junto. Olha o raio, olha o raio. Vê se tem raio. Não tem raio. Relaxa. Vai pro raio. Esse botão tem raio. Mas não, não tem mat, velho. Já, subiu. É isso, tem sim, tem sim, tem sim. Eu tenho baninha. Vai pro raio, vai pro raio. Sabe o raio, sabe aí. Rampa, rampa. Sabe raio, sabe. Ah, é, é. Ó, peraí. Tá com essa baninha. Bane. Baneu, bateu, 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 bateu. Baneu, bateu, bateu, bateu. Não tem o mestre, não tem o mestre. Ah, viado, era do cara. Ah, eu quero no nosso. Tá bom, tá de dois, cara. Vamos. Putz, vocês jogaram muito. Vamos, caralho. Vamos, cara. Putz, que pariu, viado. Que partida. Depois eu assisto, tô jogando. Ok. Calma. Quando encostar, eu nem sai. Abre, abre, abre. Ai, não tinha cabeça. Relaxa, pô. Relaxa, relaxa. Dá pra ir de pé, dá pra ir de pé. Cheguei. Fechei. Mano. Fechei com o Rick. Esquerda, esquerda, muito caro. Tem um cara só na esquerda. Um cara tá sozinho na esquerda. Aqui, ó. Solo, solo. Explama aqui, ó. Explama aqui. Explama aqui. Explama aqui. Explorei, matei, matei. Explorei, boa. Tomei, tomei. Boa. Preciso de shield. Tô zero shield. Boa. Aqui, ó. Tem um corpo. Tem um corpo aqui. Pega ele, pega. Não, viado, pega. Calma. Calma, não é nosso. Desce, hein? Esturei. Só dois, é só dois, é só dois. Cuidado que tem cara raiz seus, viu? Tem um cara raiz seus. Aqui, velho. Não é do porro. Chega aí. Não vi, não vi, não vi. Vai teer, mini. Rotação, 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 rotação. Tá safe, tá safe. Não tenho nada, não tenho nada. Tá bom, tá bom. Vou pegar raiz. Fechei. Não consegui pegar raiz. Tô na box. Puta, tô na merda também. Tô com o Rix. Tem rotação? Tô com pouco meta, velho. Não tenho nem meta, né? Fudeu. Se tiver meta, fecha a volta. Eu vou gripar. Eu tô sem meta. Não tem como. Puta, que pariu. Gripeu o raiz. Boa, boa, boa. Desce aí aqui, matei um. Achei bolinha. Boa. Desce, 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 desce. Vai pro outro. Ai, caralho. Mano, se precisar, tem kit e coisa aqui, ó. Viado, eu confio muito em vocês, confio muito. Só segura, só segura. Ah, beleza. Esse cara é muito bom, viado. Puta, que pariu. Mano, eu achava que ele pegou o Grapper do outro lado, velho. Nossa, é o Poe, ou velho? Não é, eu matei ele, eu matei ele. É o Poe. Fica marotado, velho. Fica marotado, deixa que os cara fight. Eu deixo que os cara fight. Tá bom, tá bom. Olha lá, acho o top... Ó, viado, tá quase garantindo o top 3. Tá quase garantindo. Para, não atira. Vou marcar a 6 pro teu, não marquei. Não, eu não matei o campo na. Cala a boca. Cala a boca, Felipe. Para de atrapalhar, cara. Deixa eu concentrar aqui. Olha, você tá com 4 peças só, 4 peças só. Ó, finaliza. Colchão, colchão. Deixa, deixa, deixa. Ele tem, ele tem, ele tem. Tinha, né? Ai, ai, salvou o C. Epa, veio a salvação. Não, 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 passa. Ai, tio. Calma, calma. Morri. Ah, jogou muito. Puta que pariu, jogou muito, velho. Você vê que... Ah, tem cara na direita, tem cara na direita também. Acabaram de estirar, né? Você tem alguma notação? Hum, tô tem um... Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Agacha, agacha, agacha. Agacha. Carabona. Mano, que merda, viado. Não ia atrás... Não, mano. E agora pra rotar, velho? Não dá. Tem muito material? Eu tenho, mano, o suficiente pra poder... Ah, eu também. Eu construí, tem uma bala, eu construí. Vou fugir. E vai, hein? Foda-se, seja o que Deus quiser. Vem aqui, ó. O cara não... O cara é que te viu. Eu não te vi, né? O cara não é nada. Calma, só na pano. Vem, velho. Achei, 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 achei... Ai, meu Deus, mano. Nossa, já era. Tô tomando esporte. Vem, velho. Nem como já, tô tomando esporte. Achei pede, só que... Olha o cara, o que os caras estão fazendo comigo? Isso que eu acho é um pede. Vai, 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 vai. Caramba, meu Deus, velho. Tá bom. É, tem que fazer aqui, velho. Nossa, velho, se eu tivesse... Se eu tivesse um segundo, velho.